O Senhor diz, ele que crê no Senhor, como diz a escritura do interior, fluirão rios de água viva. Vai, faz fluir rios de água dentro de nós, rios de autoridade, rios de milagre, rios de vida, jorrando de dentro de nós. Para inundar o ambiente onde estamos locados, onde estamos colocados para dizer, Ebenezer, até aqui nos ajude com o Senhor. Está escrito uma palavra, examinai as escrituras, que julgasse ter nelas a vida eterna. Porque são elas mesmas que testificam de mim, aleluia, que as escrituras fluam dentro de nós nesta hora. Fluam de tal maneira que testificam que Jesus está aqui, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, deixa fluir a igreja, Cristo vivo é você, deixa fluir a tua fé, oh maravilha, os céus estão se abrindo. Vai abrindo o coração, a palavra te chancela diante de Cristo, a palavra te coloca no ambiente celestial, Palavra te introduz no santo dos santos, onde o sangue do cordeiro é a chave do cordal. Uma palavra nos diz, Senhor, e tendo feita a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo, Tanto os santos que estão no céu, quanto os santos que estão na terra. Há uma reconciliação, Senhor, entre eu e os céus, pelo sangue da cruz. Há uma reconciliação entre a terra onde eu estou e o céu, onde habita o Senhor em toda a autoridade. Há uma ligação agora com o sangue da cruz, o sangue gerou a paz. E tendo feito a paz pelo sangue da cruz, a paz está gerada aqui neste ambiente. Toma este ambiente em cheiro de paz. Toma o oxigênio entre este ambiente. Toca no indivíduo de uma maneira que o indivíduo seja levantado, Senhor, de autoridade e poder. De maneira que o indivíduo ganhe convicção que sua oração está ouvida, está escutada, aleluia. Será respondida. De maneira que o coletivo seja impactado e todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos sejam tomados pelos dons celestiais, pelos dons espirituais, pelos dons ministeriais. Vá liberando o ser como indivíduo no ambiente. Conquista o ambiente, sua oração. Conquista o ambiente, a sua esperança. Conquista o ambiente, as suas convicções. Encha o ambiente, o Senhor está escrito na Tua Palavra. O Senhor é o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada... O Senhor não faltará, nada vai faltar na Tua presença. Tudo será liberado na Tua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu recearei? Contra os malvados. Meus adversários e inimigos se levantarem para comer a minha carne. Eles tropeçarão e cairão. Uma coisa eu peço ao Senhor e apostarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E contemplar a beleza do Seu templo. Aleluia! Pois no dia da diversidade, o Senhor me acolherá. No tabernáculo, no recúdito do Seu tabernáculo, me ocultará. Aleluia! Aleluia! Se o dia é adverso, Deus é a favor. Se o dia é contra a vitória, Deus está a favor da gente. Se o dia é de trauma, Deus é a solução. Se o dia é de perda, Deus é a vitória. O dia é adverso, Senhor. Onde a saúde que se abala. As finanças que se abalam. Os relacionamentos que se abalam. Os sonhos que se abalam. Mas o Senhor não será abalado. Aleluia! Ainda que meu pai e minha mãe me falam. O Senhor não me faltará. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Aqui na terra dos viventes. Aleluia! Está escrito, Senhor. E eu creio que está escrito. Eu creio no Senhor como está escrito. Está escrito que o Senhor é santo. Inocente, imaculado. Separado dos pecadores. E mais suplido que do céu. E eu creio nisso. Aleluia! Eu creio no Senhor. É o supremo apóstolo e sumo sacerdote. Nas minhas confissões. Aleluia! Vai se abrindo a igreja. Vai se estendendo a igreja. Vai se soltando a igreja. Hoje é dia 8. Hoje estamos pelo mês 8. Hoje estamos em agosto. Mês da festa. Aniversário da igreja. Verdade e vida. Hoje é dia de festa. É o mês da festa. Aleluia! Hoje é dia 8. 8. Quer dizer, é o novo começo. Tudo se reiniciará. Tudo vai ter novo começo. Nova aliança. Novos pagos. Novas convicções. Eu creio em Jesus. Se solte, igreja. Se desprenda dos seus medos. Isso. Foliesgo. Vanu de excelência. Vanu de excelência. Vanu de excelência. Os Céus se expul nosso favor. Vamos entrar em glória, igreja Lá em querer todo amor, Jesus Filho de Deus Amigo Jesus Tu estás aqui Abre o portal Permita-nos a entrar, Senhor Em dimensões celestiais contigo Para vermos a Tua glória Lá em querer mandar a bala chorar Alivando, Jesus Libera-se, flouderaço, orignaz Olha-se, flouderaço, estê nervoso Chega no cremadaço, o cremador Perí-se, flouderaço, orignaz Perí-se, flouderaço, orignaz Perí-se, flouderaço, orignaz Perí-se, flouderaço, orignaz Vai-se, flouderaço, orignaz Vai-se, flouderaço, orignaz Puxa-se, flouderaço Puxa, o cremador Rebancé É que debaixo dos seus pés, o Senhor voou na asa do querubim, e o Senhor voa agora na asa do querubim, o Senhor baixou os céus, inclinou os céus, trouxe o céu para a terra, cheio, eu creio nisso, eu creio, quando essa época voltou para Samuel e Cedepo Freire, Samuel ficou aquele companheiro de um ano, e apresentou inteiro em holocausto o Senhor, e a palavra que o Senhor recebeu, e naquele dia o Senhor trovejou, aleluia, com estampidos tão violentos, os filisteus foram abatidos e afugentaram, troveja hoje aqui Jesus, troveja o ambiente da nossa oração, afugenta os nossos inimigos, lança-os fora do nosso habitat, libera o nosso ambiente de adoração, libera o ambiente de adoração, libera o ambiente de confissão, aleluia, onde os céus só estão os céus presentes, onde a estrela não tem poder de subjulgar, onde a dúvida não tem poder de subjulgar, onde a dúvida é encerrada, rebala o oitavo mês de agosto, declaramos o mês de agosto cheio da glória de Deus, mês festivo para esse ministério, mês de glória, Senhor, mês de grande relevância, mês de excelência, aleluia, mês da excelência a Deus, aleluia, mês que se fecha e onde se abre, é o oitavo Senhor, é o novo começo, é uma nova história, Jesus está, Jesus está, Lama chéret, Com o fláso de Arda e stellora imcha- Kotura, Rebala a churro e encabe-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, Jesus está em licença-alas na fã-la! se descranflorrer neste cronchitário ou se erra o chico nós podemos bloquear isso aqui podemos tirar isso de ação só o senhor perco o que torrer e falar sobre determinado se te entra neste lã poxério Jesus e que longe de dar a manchurila a vossa quem é esse ser preciso atentar isso Jesus nós bloqueamos o que é ativação dele é pra emanar o ano será o ano de vitória Jesus o ano será um ano de glória para a verdade e vida o ano será um ano de comunismo para o vosso lado deste lutado para a presidência desta obra meu Deus o ano será um ano diferenciado nós pegamos Leviatã agora ele voou o ambiente voou o ambiente ele vai cair no ambiente anjos estão liberados agora anjos de guerra queremos anjos de guerra céus solena bomba lama cheia céus conforre lama cheia ande cor céus vem uuuh cheia vem quem vem lama cheia rem ma cheia lama cheia rem cheia e conta lama cheia e nós queremos tiramos esse Leviatã de ação de jesus temos combateu são armadilhas que ele cria e a gente agora sufoca as armadilhas dele e a gente tira o xareba da suíra do onde houve sobre na baché anjos se postam agora vamos entrar no campo de guerra aleluia maravilha deus cheia rem manama cheia rem manama cheia entra a igreja se prepara para entrar no campo de guerra pega a tua ferramenta chamada fé agora toma posse a tua autoridade agora vai te dar a tua autoridade agora senhor jesus liberou os apóstolos sobre nós ele se custeia autoridade e poder sobre todos os demônios aleluia e todo tipo de doença e tem autoridade para pesar serpentes escorpiões e todo poder do inimigo aleluia deus nós entramos no campo de guerra abrimos espaço no mundo espiritual ao inimigo sobre a forma a dimensão queremos perder o em nome de jesus queremos o excesso de anjo agora o 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 Queba na Baxé, conhece-se, ouça do mundo espiritual, dominador, ouça isso, a hora de ser abatido, chegou, nós, nossa, são pequenas quanto o ambiente que está criado aqui, o ambiente gerado pelo ano, 12 dias, 12 meses, e hoje estou no oitavo dia para te dizer, você não agirá no ambiente verdade e vida, no ambiente eclesial, no ambiente sério, no ambiente religioso, no ambiente igreja desamianzada, capa, você não se atreverá a entrar neste ambiente espírito de terra. Vem, meu nome do céu, dominador, te refreendo agora, já discerni quem é você, já contemplei as coisas, e agora sai daí, em nome de Jesus, todas as suas armas são quebradas agora, o arco está sendo quebrado na tua mão agora, As flechas não querão destino, a lança é quebrada agora, os carros são queimados agora, e os céus vão ter uma guerra, em nome de Jesus, entre a igreja, ore com força, ore pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério, pelos teus negócios, nas empresas, você que está aqui no templo, você que está na rede social, você que está conosco agora, de uma maneira ou outra, está ligada nesse ambiente, agora chamamos-se mesmo, verdade e vindo os filhos desse ministério, para serem providos pelo Senhor agora, professão e proteção, de uma maneira ou outra, professão e proteção, Hoje começa o novo tempo, é o dia 8, 8 do mês, é o novo começo, Jesus, aleluia, tira a baché, Jesus, eu creio em Deus, olha isso, Jesus, que maravilha, Jesus, de coisa gloriosa, este canteroso que está sendo floderoso, de puxar, de greco xista, sendo floderoso, espanto xero, este canteroso que está sendo floderoso, xero, em torno deste plebo e xero, e olha a floresta somente e clava xero, é, gente, eu sei, e creio, é a força do ar, está de do ar, porque está quase na batida agora, porque está de do ar, aleluia, aleluia, meu Deus, olha a face, este canteroso, xero, é, meu Jesus, o leviatante, você não desejou nada, amém, 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 am Toda habilidade deve ser desfeita agora. Aleluia! Seu ano de excelência. O ano de relevância. O ano de realização. O ano de conquista de novas coisas. O ano, o ano, Senhor, o ano será de maneira eficaz, de maneira dore, óbvio. A palavra é viva e é eficaz. O mais importante é que a espada de 12 homens e aguda. Vai a ponto de medir alma e espírito. Judas e Medula. E há para discernimento. Discernir intenções do coração. Aleluia! E a patanada é uma espada flamejante aqui agora. Gente, está havendo uma guerra muito bonita no mundo espiritual. Os anjos ao venceram essa guerra. Aleluia! 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 Ele trazia uma força maligna para impedir o processo. Mas agora está sendo neutralizado. Aleluia! Aleluia! Toda ativação desse povo está devuado. Aleluia! Estão sendo desativada agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fluirá na presença de Deus. Ei! Aleluia! 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 Glória! 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 Adore a Deus! Adore a Deus! E não peça o Senhor! Aleluia! Vem Deus! Vem Jesus! Vem Espírito Santo! Céus É maravilha, Jesus É maravilhoso, Jesus É maravilhoso É maravilhoso, Jesus É maravilhoso É maravilhoso Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O orbalho desce Agora sobre nós O orbalho desce Que Perdemos o Leviatã, gente Perdemos o dominador, aleluia Aleluia E o céu inteiro orbalho, amigos A minha cadeira Que o orbalho é para nutrir a terra Ele está nutrindo-nos agora Recebe o orbalho do céu Deus eu creio nisso, mas eu creio de verdade, Jesus Sabe o quanto eu creio, Jesus? Jesus Óa só Eu Fred Iila Por isso eu creio de verdade é um E aí, gente, 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 gente. Floguinho quer me sair de aqui, lá mais chereiro. Vai e corre, tá na floguinha, né, mano, a chora, mano, a chora, mano. Todo que lhe pegando o paraíso, açaí, azeiro. Vai que quebra, nome Anderaba, lá no chereiro doze lá. Uh, aleluia. Recebe a renovação da sua alma agora. Seja renovado o teu espírito agora. Lama, cheira, reflou. Viva que é fogo, chega pra você. Cântico de ser espiritual, chega pra você. A adoração chega pra você. Deus, estamos orando pelo dia oito, mês oito. Estamos declarando essa igreja hoje aliançada na noite pra esse dia. Haverá glória aqui dentro. Haverá soberania no morfê. Será uma noite memorável, aleluia. Um culto memorável hoje aqui, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, com essa glória dele, se crê. Vai liberando o teu aleluia e te aclaramento. É afivamento. Chegando. Oh, para de afivamento. Aleluia. Oh, com essa glória dele. Ei, Jesus. Ele está aqui. Senhor, eu sinto o portal se abriu, Jesus. Eu ouço o som do portal se abriu. Aleluia. Aleluia. Eu ouço o portal se abriu. Aleluia. Eu vejo o portal se abriu. Aleluia. Eu vejo o meu filho. Eu vejo as nuvens se moverem pelo portal, algo sobrenatural virá para nós aqui. Olha isso, meu Deus, meu Deus, tem uma oferta no portal, com vez de glória. Chama-se de glória, há um cântico a Ele, toda honra, toda glória, toda louvor, toda adoração, aleluia. Há um portal de adoração, há um cordeiro que está no trono, a Ele seja honra, glória e louvor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anjos, a conclarina está no portal de liberação de glória. Olha isso, Jesus, vamos entrar, Jesus, vamos entrar nessa dimensão, Jesus. Queremos entrar nessa dimensão contigo. Queremos sentir. Igreja, receba, Pai. O portal se abriu. O portal se abriu. Há um movimento dentro do portal de nuvens, de fogo, de glória. Há um movimento dentro do portal de glória. Há um movimento dentro do portal de glória. Gerenciado. Evangelho, chegando, p금 aw. Tiago, ap 아이보� quite, Christ. Ó, puro. Se colocam em pé, platiquem aqui em pé. Tellem que estão aqui no tempo. Fiquem pé, vamos entrar na dimensão. Meu Deus, que coisa linda isso Coisa maravilhosa É isso aqui, Jesus Você acertar o portal Você tem sete degraus Para subir A cada degraus Você cria uma frase Construa o velho E vá subindo No sétimo degrau Você vai acessar algo sobrenatural São sete degraus O que vai subir Constrói uma frase Constrói o velho Defina o que você quer Representa o sete espíritos De Deus Caçais a ser Chico, lê Eu que ando a este declarador Jesus E blociere o cremado Será um ano de grande relevância Eu entro, Senhor Segundo degrau O ano da prosperidade Eu creio na prosperidade Eu creio na prosperidade Da igreja Eu creio Que os ricos se convertem Que os milionários se convertem A igreja recebe vida Eu alcanço o terceiro degrau O degrau da santidade O nível da igreja Alcança a santidade De glória De unção De presente Os milagres estão acontecendo Doente sendo desgraçado agora Analítico sendo liberto Paralhesivo Com essa degenerativa desaparecendo Eu alcanço o quarto degrau, Senhor Negraço de relacionamento Aonde eu me relaciono Com as pessoas Aonde eu libero Com o relacionamento Quebra a cadeia da inimizade Eu atinco, meu Deus O terceiro degrau E eu declaro O degrau de adoração Aleluia Aleluia Eu vou ser o degrau, Senhor E eu declaro Nesse degrau O homem está cheio Do Espírito Santo Eu acerto O sétimo degrau A perdição de Deus E eu entro No tabernáculo agora Eu entro agora No portal de glória Glória Olha a luz Que está dentro do portal Receba o portal agora Entra a igreja Glória 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 Estrava do ambiente de glória Do ambiente de glória Olha isso aqui Glória 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 Eu estou em um ambiente de glória. Eu vou lá, eu vou te chamar. Sinta a glória, igreja. Fultuando como dúvida. Isso é pela fé, igreja. Se você quiser, entra aí. Escalou o teu tegrão. Vai pra dentro, vai pra dentro. Cheio. É o mês do aniversário. É o mês, é o mês, é o mês. É o mês da igreja, verdade e vida. É o mês da pastora, verdade e vida. É o mês da glória. Olha isso, Jesus. Gente. Estão dentro de um portal de glória. Olha como se moveu aqui dentro. Ah, Jesus. Olha este anjo aqui, Jesus. Onde eu vou lá, Deus. Onde eu vou lá, Deus. Se eu me sede a escantivar em Jesus, eu preciso para odiar meus benefícios, minha gente, minha sustentância no Brasil, o Senhor. Senhor, se isso tere para os peneflores, 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 e principalmente para esse peneflores, o Senhor. Se eu me sede a escantivar em Jesus, então eu recebo. Eu que recebo, Jesus, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, começo do ano de 2024, o Senhor me cede esse canto breve para caminhar comigo durante o ano inteiro, aleluia, 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 aleluia. Ele vai desbloquear o que vai bloquear, vai abrir estrada onde não havia estrada, vai destravar o que está travado, aliberado, Jesus te liberou, e eu recebo Jesus, o Senhor sabe que eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em Jesus, o Senhor sabe que eu creio, aleluia. E eu levantei dia 28, dia 8 do mês 1 de 2024, agora, Senhor, 12 horas e 18 minutos, eu declaro, esse anjo está a meu serviço, aleluia, aleluia, aleluia. Esse ano inteiro, glória a Deus, nós, Zulão, reclamo, se a lista não derreba nesse momento, se a lista não derreba nesse momento, se a lista não derreba agora, ou que ele, creio, aleluia. É algo só, é natural, gente, você quer liberar um anjo, se servir, creia nisso aí, fale com Deus, fale a respeito de um anjo, ele pode dar um anjo quarto e amplo para você, provedor do meio, e prestar de abrigo, de abrigo, de palavra chão, até no portal, quem estiver dentro do portal, tem direito. Se escalou sete integral e acessou o portal, e ser real, gente, isso não é uma visão de visão, é realidade, é ambiente construído no céu na terra, é ambiente, é ambiente, é cenário, é espaço, é portal que se abre. Salve seu lugar, vem aqui na frente, aleluia, 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 eu aposto de um anjo chegando ao seu lado, Salve seu lugar, e é a mão do seu som, o Senhor Jesus mandou, eu e as mãos somos dele, para que ele comande esse anjo, esse ano inteiro, é uma permissão, é uma concepção de Deus. É o anjo de glória Cheio de glória Aleluia Venha por frente gente Vai ter que ser uma opção aqui Agora sobrenatural Cheio Levante as mãos para receber Meu Deus É isso Jesus Jesus Foi uma guerra Jesus Nós vencemos a guerra Nós vencemos o Eviatã Jesus Nós vencemos Alguma coisa Senhor Muito malinda Vencida aqui hoje Esse povo que está aqui Sendo vencedores agora Está pela rede social Recebendo agora Aleluia 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 Adore Adore ao Senhor Adore Declare 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 Tu e a tua casa Levante a mão Dos amigos Céus Declare que é baixinho, vai quebra-lou, vai quebra-lou, Senhor Jesus, estou no ambiente, de muita presença, é lugar de aquebrantamento, é lugar de aquebrantamento, você entrou numa dimensão agora, muito elevada, é lugar de excelência, o ano da excelência, será muito diferente, é tudo aquilo que você já viveu, receba agora, olha isso, meu Jesus, meu Deus, que lado tomar, é tão forte, eu deixo a opção, me revestir agora, para pregar, durante o ano inteiro, eu recebo mensagens, já reveladas, Senhor, e, venda que chega, eu destravo conhecimento, a sabedoria agora, eu libero a minha mente, para o sopro da outra água, eu libero meus olhos, paralelos de espiritual, extrair da escritura, o recheio, aleluia, eu libero meus ouvidos, para ouvir o som do Espírito Santo, eu libero a minha boca, para afodar, a tua palavra, aqui na terra, e profetizar, e profetizar, a tua glória, eu libero, desce para o meu coração, para ser o habitado, Senhor, eu libero meus pés, para serem conduzidos, pelo Senhor, eu libero minhas mãos, para expressar, louco, apanhando oração e gratidão, eu libero, Senhor, eu libero meu olfato, para sentir, a tua presença, meu paladar, para demonstrar, a tua palavra, eu libero, Senhor, tudo que há em mim, dentro deste ambiente, se libera, meu Deus, se libera, meu Deus, nós estamos em um lugar tão forte, eu não sei, como você está sentindo, se é um caminho, no meio de nuvens de glória, eu vejo anjos, eu vejo arcanjos, eu vejo querubins, eu vejo serafins, eu vejo eles, e rabaxé, o rei, e rabaxé, e rabaxó, o nível cresceu hoje aqui, aleluia, meu Deus, meu Deus, culto, nessa noite, Senhor, será uma celebração, culto, de muita autoridade, aleluia, que posse, meu Jesus, gente, coloque a mão sobre o seu coração, meu Deus, cita algo sobrenatural, ouça, ouça, escute, ouça, é impossível não ouvir, o som, da presença, ouça, 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 Se a loucura para os que se perdem Para mim é o poder de Deus Jesus, se eu me lembro da madrugada Sozinho, tipo ali Madrugada, assim, grande flor Olha onde você está O ambiente que você chegou Olha onde você está, igreja É o ambiente do Pai É o sangue do poder É o Pai que te aproximou Acontece de voar, Jesus Deixa eu voar Isso é ilimitado, igreja Se a mandamento Sobe para aqui No portal que se abriu Viva isso, igreja Viva isso Viva isso Viva isso Viva o melhor da sua vida Hoje aqui Meu Deus Estou vivendo lá Muito interessante Eu lembro de Jesus Da madrugada Por aquela hora que o portal abriu O Senhor me subiu Salve o que o Senhor me subiu No portal abriu Que eu estou a mostrar A minha glória E tu caminharás em meio a minha glória E eu estou agora neste ambiente Jesus em meio a tua glória dentro da tua glória encaixado na tua luz faz um movimento nesse tempo eu libero esse altavo algo sobrenatural eu libero o anjo sério para relacionar com o anjo que chegou hoje aleluia eu libero esse anjo para confraternização dessa altavo haja uma confraternização hoje aqui oh aleluia 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 gente é muito forte o que está acontecendo aqui meu Deus tem que ter fé para viver tem que ter fé para viver a igreja é isso aí eu creio também eu creio aleluia você declara a tua fé declara a tua fé é pela fé pela fé pela honradia pela fé vereis a glória de Deus se creio se creio vereis a glória de Deus se creio vereis aleluia veja a glória aqui agora o a glória a glória a glória a glória a glória o histórico desse ambiente aí o coração o histórico do meu Deus Gente, muito forte, a presença está muito forte aqui dentro, está difícil de até se envolver, o tamanho é a presença, há uma nuvem de glória movimentando aqui em forma, como se uma espiral de Deus, e ela puxa a nossa fé para dentro, aleluia, aleluia, e leva para um santíssimo lugar, e os anjos se aproximam, e não se levantam as mãos, e o bravo d'água, o Criador mandou liberar o santo, o Criador mandou liberar o santo, isso é muito profundo, gente, isso é muito real, gente, aleluia, 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 vai, glória aí, pelo amor de Deus, Senhor, nós nos louvamos, porque o cuidado do Senhor, o Deus, quase ao mesmo tempo, e o Deus, este tempo de geração, obrigado, Deus, porque todas as nossas mãos, e tentos, espíritos malignos, que tentavam adentrar, e encontrar lugar, foram derrubados, na autoridade do homem, nós queremos declarar ao Deus, que eles estão aprisionados, sem direito de voto, e nós declaramos ao Deus, um ambiente liberável para prosperar, ó Deus, nesse reconhecimento, a igreja viva, as amarras tiradas, as cadeias caíram no terra, e nós declaramos que tudo aquilo que prendia, ó Deus, aquilo que os sete degraus tem preparado, está liberado em nome do Jesus, nós declaramos, ó Deus, que viveremos a plenitude, dessa caminhada, dessa caminhada, mas sabemos, ó Deus, que o número 8 tem a ver com recomeços, sabemos, ó Deus, que o número 8 tem a ver com novos tempos, e como tem escritos aí, as 43, eis que o Senhor faz coisas novas, já está vindo a luz, se não percebem, chegou o tempo, mas no versículo 13, isso aí, as 43, o Senhor faz uma declaração, e essa declaração que é liberada pelo Espírito Santo, e assim diz o Senhor, agindo eu, e eu recebo quem medirá a minha vida o Senhor será sobre nós, nesta manhã o nome do Senhor, o céu, o ação do céu aonde não haverá a existência na terra pai, nós entendemos que a ação do Senhor é para esse novo tempo por isso, ó Deus, dentro da ordem que o profeta Isaías também disse, primeiro o Senhor declara que é agir, depois o Senhor declara, observem que eu estou fazendo coisa nova, o que eu entendo nesse texto, é que o Senhor está limpando, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo algo precioso, porque algo novo precisa vir, algo novo precisa ter caminho, algo novo precisa ter estrada, nós declaramos que nós cremos nisso, e agora Deus, mediante esse novo e vivo caminho, este caminho é aberto, a relação do Senhor é natural, nós declaramos que o Senhor fale em todas as coisas, se o Senhor é para nós, quem será contra nós, e nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos, ó Deus, as igrejas, ligadas, associadas e aliançadas a esse ministério, aquilo que eu tenho prometido nesses doze dias, nós estendemos para as igrejas, filhas e aliançadas, mas nós abençoamos e curiamos os pastores dessas igrejas, toda a liderança, os pastores e as suas famílias, suas esposas, seus filhos e filhas, naturais e espirituais, e desde o altar apostolicamente, nós liberamos, ó Deus, uma movimentação maior, e a vida de Deus, e nós abençoamos, ó Deus, as estruturas ligadas a nós, e declaramos, ó Deus, que nós viveremos, esta cobertura e este avanço do Senhor, mas muito obrigado por esta noite, do dia 8 de janeiro, aonde, ó Deus, faremos a celebração do culto da aliança, aonde, ó Deus, estamos recebendo pessoas vindo ao Deus, de alguns estados, Rio Grande do Sul, Guaranaia, Minas Gerais, interior de São Paulo, aonde nós receberemos este livro, e a gente alanda a minha aliança conosco, e nós, ó Deus, e partimos como igreja, liderar sobre ele, cada uma delas, aquilo que nós temos vivido, nós queremos a transferência, da cobertura, que é escrito, ó Deus, no livro que eu tenho, no ano 34, que Deus ordena a Moisés, que ele, ó Deus, liberasse sobre a vida de Josué, a opção que ele carregava, mas está escrito, ó Deus, que depois da imposição de mãos, a partir daquele momento, daquele ato profético de liberação, a vida é Cristo, que todo o povo, respeitava Josué, como respeitava a ideia, aí é o princípio, por trás de tudo isso, mas para nós, impartimos daquilo que carregamos, sabedoria, nós legitimamos, ó Deus, que aqueles que receberam, essa impartição, tenham a mesma credibilidade, avanço, e prosperidade, que está sobre a nossa vida, nós abençoamos, igrejas, nós abençoamos povo, nós abençoamos pastores, liberamos o ano da apostólica, paternidade e cobertura, e ligamos, ó Deus, ajuda-nos a celebrar, nesta noite, abre o nosso coração, para ouvir o Senhor, para os consagramos, no mês 8, mês de aniversário, a testemunha, a testemunha, a testemunha, a testemunha, a testemunha, a testemunha, nós iniciamos o segundo ciclo deste ano, são 14 anos, este ano, nós concluímos o segundo ciclo, deste ministério, mas tantas coisas maravilhadas, nascemos, e nós entendemos, no Deus, que este terceiro ciclo, vai ser, existem coisas gloriosas, promessas que estão guardadas, serão liberadas, e veremos a plenitude, do propósito Senhor, para esta igreja local, nós somos os membros desta igreja, nós somos todas as equipes ministeriais, e os pastores, e os filhos, nós somos suas famílias, declaramos consagrado o mês 8, declaramos que este meio, a Deus, caminharemos, por cada um desses tempos revelados, e hoje, a mesa 8, a mesa 8, queremos declarar a Deus, que a mesa 8, e que ela te mostrou a Deus, no início do primeiro dia, e hoje, hoje ela é a oitada, Senhor Deus, no primeiro dia, chegamos a Deus, o Senhor mostrou o ambiente, com 12 mesas, e nessas mesas, existiam alimentos, alimentos, e medicina, e cada vez, hoje estamos, a questão de mostrar frutos, frutos da estação própria, frutos dados, mês da mesa, nós temos entendido, a Deus, que alguém usar uma mesa, para o mês 8, é uma comida, para o mês 8, eu ia assentar, para o mês 8, e nós nos assentamos, a essa mesa, e tomamos posse, de cada um desses alimentos, declaramos, que esses alimentos, preparados para esse mês, eles darão satisfação, eles darão cura, eles darão, onde os propósitos, realizados, obrigado, por essa mesa farta, de eu, se eu me gosto, a mesa mais farta, até o dia de hoje, é essa do mês 8, olha aí, eu vejo a Deus, mais frutos, eu creio, eu creio, Senhor, olha que coisa linda, eu recebo, eu vejo variedade, de frutos novos, uau, muitos podem ver agora, eu vejo variedade, de frutos novos, Deus, se eu não permiti, não vamos ver agora, frutos que ainda não conhecíamos, de, eu vejo variedade, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por isso, que a gente, agora, se perde, e a gente, entrena, as maneiras, nossa fé, fé, aleluia, não é mais, fé, fé, que sabor, é o oitavo deles, é o oitavo deles, é o oitavo deles, é o fruto do oitavo, é o oitavo deles, é o oitavo deles, é o oitavo deles, eu sinto o sabor, Jesus, dá vontade de voar, revela na minha mente, o conhecimento, de Jesus, eu pego, agora, ou, o cupo, o ixi, o ixi, vaderá, mashi, vaderá, 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 É algo sobrenatural, o Céu se liberando agora, que ele é o Palabaché. Isso não é só para a igreja, não é para cada um de nós, queridos? É, é. Nós vamos conhecer coisas próprias. É, vamos lá. Que ele é o Palabaché. Chegou o anjo aqui agora, e ele chega com essa mensagem. O Senhor mandou dizer que haverá um alimento muito sólido durante o tempo da existência de cada um de vocês. A partir de hoje, muda uma página na vida de alguns aqui desses. E essa mudança é uma renovação de identidade. Que sempre está com Deus. O anjo que caminha aqui agora, e ele... Olha, se Paulo fala que o Senhor Jesus mandou dizer que o sangue dele... O sangue que purifica a alma, sangue que santifica a alma, sangue que dá direito de entrar no santíssimo lugar. A unção que vem para esse tempo, 2024. É uma unção nova sobre o altar da igreja. Amém. Aonde a verdade será estampada de maneiras tão fortes que o mundo lá fora estremecerá. Amém. E entenderá que este é o ambiente de redenção. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Uh. Xira na xera do curso. Meu Deus Eu creio em Jesus Querido, eu queria que Nós que nós tínhamos o governo Fizesse um lado profético Filipe e o pastor Rocha, o pastor Arson, o pastor Johnny, o pastor Pablo Nós vamos estender as mãos A palavra de Deus vai falar a respeito da bênção Quíntupla Dos cinco instantes A palavra vai falar a respeito Que as cinco ações juntas Elas promovem o aperfeiçoamento Para a boa obra de Cristo Uma das características Uma das características Mais evidentes dos cinco mistérios É preparar É preparar Para a boa obra Levando ao café de momento Nós queremos um lado profético agora Nós estendermos as nossas mãos E quais atitudes nós estamos liberando Sobre as igrejas Sobre as igrejas Sobre as igrejas aliançadas Um aperfeiçoamento para a obra de Cristo O Senhor Nesta manhã Nesta manhã Onde Nós nos encontramos aqui Consagrando O mês de agosto O mês de agosto O mês de agosto Nesta casa Nós agora, Senhor Deus, como representantes do governo nesta casa, do ministério, nós abençoamos e liberamos um rápido crescimento e maturidade nesta casa, nesta igreja, explicada nesta casa. Nós liberamos, ó Deus, a maturidade. Nós liberamos, ó Deus, o crescimento, o aperfeiçoamento. Declaramos, ó Deus, um novo estar, um novo tempo, em todas as igrejas, em nome de Jesus. Senhor Deus, estendemos as nossas mãos e cremos, ó Deus, que a partir deste ato nós fluímos nesta unção e partimos daquilo que carregamos. em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele está a dizer, parando de Deus, e ele colocou aqui no altar o seu ministério a dizer que a identidade foi renovada. E a aliança foi renovada. Amém? E eu via de um dia, que fechava as mãos, e o anjo tinha segurado as mãos, fechava, abriu as mãos. O Senhor custou até que, eu não tinha que abrir. Quando abriu, ele tirou as luvas, e com as novas luvas, disse, esse tempo não será como aquele tempo passar. na sua mente veio o tempo passar. Será que vai dar certo? Não, a luva colocada está explosando. Amém. Deus muda, Deus mudou o teu passado, e colocou o teu futuro. Uh! É o ministério. O ministério é renovado aqui agora. Claro, meu Deus. Você quer falar alguma coisa? Não. Amém, queridos? Fala para a fé. Fala para a fé. Quero nos declarar, consagrar. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Aleluia. A Deus, nós cremos e tu és aquele que já estabeleceu todas as coisas. Toda provisão, toda graça, toda virtude do céu, já foi liberada, sobre nós, sobre cada um de nós. Tudo que acontece, tudo que se estabelece, são os céus que ordenam. como está escrito, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O teu espírito, o qual é meu Deus. O meu Deus, É isso aí! o meu Deus, e da moça. o meu Deus... o meu Deus, e da moça. o meu Deus, e da moça. illbrosa. caught us. o meu Deus, e da moça. E eu tełem Chegou o tempo da terra a se renovar E a raiz se revigorar E a equipe e igreja Eles estão revigorando a raiz E o caulo recebe força A terra é novidade E os céus crescerão Vamos de prosperidade Vamos de saúde Vamos de relacionamento Serão restaurados E eu te digo a gosto de saudade Eu sempre te falei de coisas profundas Mas olha bem Chegou o tempo Da multiplicação Esse ano Eu te multiplicarei E te levarei A boba esterno Eu alcançarei E se proteger Preparço meu chocotu A través da tua vida Façarei a dar a maçã Eu faço aliança com o meu Eu selo a aliança Eu selo a aliança Aleluia 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 Está estabelecido Está conectado Está ligado Nós ligamos a Deus Ligamos Conectamos E estabelecemos Eu selo a aliança com o meu Eu selo a aliança com o meu Eu selo a aliança com o meu Eu vejo Eu vejo Como se as veias do corpo Dos corpos Todas estivessem imunidas É como se as conexões De veias de sangue Passassem por todos Ao mesmo tempo Elas se deslocassem Do corpo Do corpo singular Se tornasse um corpo moral O sangue que corre Corre em todos os corpos É como se as ramificações Se conectassem a todos E houvesse um grande avanço Das ramificações Não só Fluindo neste altar Mas por toda a igreja de Cristo É como se essa Essa veia tivesse a sua origem No céu E uma transfusão De sangue É como se O céu conectasse a terra Através de uma veia principal É isso É a mesma E o sangue que jora De cima pra baixo Vai conectando E conectando E um em outro Isso significa Que é o mesmo sangue Que corre em todos os lugares E o corpo de Cristo Se expande Através de uma única fonte A fonte que vem do céu Que é liberada do céu Que gera vida A oxigenação Que gera renovo nos órgãos Que vai curando o órgão doente Que vai sanando as deficiências Que vai alcançando as extremidades Oh, vai irrigando, irrigando Com o sangue da vida Com o sangue da vida Com o sangue dos dons Da liberdade Com o sangue do rompimento E vai trazendo vida Até mesmo naqueles órgãos Que não recebiam A irrigação do sangue O sangue está alcançando ali E a vida toma conta do corpo A pele começa a ser renovada Oh, a vida nos cabelos Nos olhos Uma visão ampliada e amplificada Aquilo que era turbo E milpe começa Oh, a se realinhar Oh, a se realinhar Oh, todas as funções Trabalhando com muita potência Eu vejo o Senhor Eu vejo E nós recebemos Oh, a se agradecemos A Deus O lugar de fé é assim O lugar de fé é assim E eu te muda tudo Senhor, obrigado 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 Vocês não estão amados por Deus Como se nos surpreende a cada dia Como se nos surpreende Basta buscar E nós vamos encontrar E nós vamos encontrá-lo Obrigado Porque nós estamos buscados E nós temos encontrado Você faz tanto De uma só E que é a chance Estamos em um ambiente Muito glorioso Oh, Senhor Estamos dentro de um ambiente Como eu conto o presente Mas o sete pedral Meu Deus Amém Como é bom a tua presença Como é bom a tua presença Pastor Nazareno Chegou o anjo do seu lado E ele disse assim Diga para ele E o caminho A ser um aberto Ela vai chegar E ele vai chegar Muito longe Eu falei com ele No começo Na história De missões Que a primeira Sua vida Havia Muitos Limpiados E ele está Consolidando Agora E ele Nos temos medo Do passado Impediu Muitas coisas Mas surgiu Estava o caminho Liberado Amém Aleluia Eu vejo O Senhor E a sua esposa São colocadas Dentro do ambiente De muita unção E Deus Manda Deus Manda A sua responsabilidade Aí ele me fala Que hoje Ele renovou Todas as forças Da missão E da visão Da sua vida Tudo sendo Destravado Aqui agora Nesse ambiente O Senhor está Por isso Esse anjo Do seu lado E ele Te ligou A esse ramo É a seiva Que alimentará A seiva De lá E a seiva De lá Alimentará A seiva Daqui É uma Junção De unção É uma Ligação De aliança De comprometimento De altar Com altar Assim Com o Senhor Valeu Senhor Concebemos também A Deus Esse mês E declaramos A bênção O Senhor Meu Deus É sobre Sabe missões Meu Deus É exatamente Nesse segundo semestre Deus De julho Para agosto Que nós estamos Oh Deus Fazendo E estartando A reformulação Da nossa Basa missionária Olha quantas promessas O céu não quer parar Mas dá-nos Oh Deus A habilidade De capacidade De se entender O Senhor O que você Quer fazer O que você O céu não quer parar Porque sabendo Oh Deus Que a partir Da minha Oh Deus Nós vamos Invadir o mundo Os missionários Ali treinados Oh Deus Voltarão Com as suas igrejas Eles incendiarão As suas igrejas E as suas igrejas Nós partiremos Para o mundo Senhor Deus cremos Oh Deus Só temos dado Aquela base Para fazer Oh Deus As missões urbanas E elas serão Tão intensas E tão grandiosas Que elas não Serão contidas Dentro do entente Urbano Elas partirão Para o ambiente Nacional E para o ambiente Internacional Obrigado Oh Deus Obrigado Pela vida Daqueles que Estão gestionando A base missionária Abençoamos 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 Todos os alunos Que estão Chegando Nesse novo ciclo Agora Nesse segundo semestre Dá-nos habilidade De concluir Nesse currículo Nesse semestre Muito obrigado Em nome de Jesus Bom O senhor gosta Você está aprendendo Até a sétima Está difícil O senhor não quer parar Gente Nas 17 horas Eu estou louco aqui Bem preparado Bem do coração Sem do coração Meu Deus Vai ser uma festa Uma festa O pau vai que é Claro